E aí galera, beleza pessoal? Tudo certo? Hoje estamos jogando Guardian Warfare Especial Estou com uma galera aí com headset Vamos lá ver E botar no meio da ventaninha aí do Katerina Aí fala de novo Tchará tchará Tô gravando um vídeo com vocês hein Ih, que delícia, rapaz Tô na TV, hein Tô no Face, mãe, tô no Face Tô na TV, né Tô no Face, Glória Duke tá no outro lado Vai apanhar Vai tomar Tô com a de várias vezes aí É, ele já morreu Bilada, né Toma bilada Bilada sem cana O cara não chega nem certo Toma a cura aí, gente Fica cura Aquele cara que tá ali, ó Ele vai deitar agora Ih Ih, morreu Você morreu Eu acho que não tem nenhum engenheiro aqui Vou eu montar Tem gente que não tem um robozinho Qual é, mané O DCG passou no meu uso Valeu, campeão Caramba, tem gente que não matou nada lá do outro lado Também tá A gente matou a mão de vocês aí, ó Caramba, quantos zumbis de caixão Nossa, velho Ah, mano Botei o pé no telecáculo Sai, mano Sai, vai, vai Vata daqui Só o duque matou Me matou Bora Eu vou girar a raiva do duque Olha aqui, tá bem Acho que é o duque, tá bem Eita, já montaram o bagulho aqui Que isso, meu irmão É bom de pegar as vilatóxicas quando ela tá carregada Todo do que morreu pro... Cabeça de balde Vila tóxica, é? Olha lá, ele matou o cabeça de balde e morreu pra ele Caraca Mentira agora, hein Tá muito easy Tá batando o hard aí quem é que é o dono da partida Ele batou no hard aí No hard? Quem que tá ganhando? Quem fez mais de que eu? Ah, mano, você pegou Caramba, olha isso Que bizarro, velho Matei alguém Matei a flor de cura, mano Tá bom, gente, de volta Tá bom, pô, gente, de volta Já é uma coisa, né? É, melhor que nada, velho Ganhou 10 Ó, primeiro tá... Ó, vamos lá, qual a classificação? Primeiro tá o Joe Depois um Mad Shadow O Doc tá em quarto, vai Normal Normal? Quem que foi primeiro na última? Não, a gente deixou ele, ele tava com pedra Rapaz Tá bravo Ai, eu vou morrer Caramba Mas Mas Se não dá Ó o maluco bugado Aqui, animal O cara tá entrando aí na terra Quem é que tá com mais tio aí? É o... Caramba Ah Caramba Ó, cura aí, ó Ó, caramba Ok, né? Correu da mão Correu da mão Correu da mão Correu da mão O que foi? O... 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 Gossman? Morreu pra gossman? Não, não Tomei a goss aí, viu? Caiu um feijãozinho na minha cara Boa Boa Cadê a cor? Cadê a cor? Aqui, mano, ó Vai pra frente, aqui, ó Mano, os caras tiram no... Feijãoão, não Seu estiram, deu o susto Caramba Caramba Quem é servilha tóxico? Ah, é o Duque Aí Aí é like Mano, que barulho é esse, velho Tudo mais, né? Caraca! Vai, eu matei o Duque pra ver se... Ah, mano, não devia ser feijão, velho Ainda tô bugando aqui, ó Nossa, levei dois por um real aqui, hein? Nossa, por um real Um era, um era meu Para o moção Eita, bugou agora, hein? Agora eu senti uma leve... Eu senti uma leve bugada, hein? Pô, mas eu estou lento do lado aqui, velho É, também Só contou, Dock, você colocou a placa nova? Você, pô, tá aqui já rodando um pouquinho Dock tá com uma... É um titã É um titã É um titã É um titã X É um titã X Pô, tadinho Esse povo playboy aí Playboy é um joão aí, essa placa bolada de meia A do Ikayu também existe, hein? Qual a dele? É uma... GTX Tá de três times de vídeo, velho Ah, caramba, caramba Vou jogar a foda aqui, ó Nossa, tá aí se iludindo tudo aqui, hein, velho Não, vai de vídeo Eu quero... Cadê o bagulho? Tem bagulho, né? O bagulho tá aqui, ó Aí, ó Uma bombola de bala aí, ó Bombola de bala aí Bola de bala aí Ai, caramba É um titã X É um titã X Que bagulho Valeu, Duque Passa mais tarde Puta puto, bagulho Ele é pra doido É, sério, uma... Tem caixa eléctrica, mentira, cheguei sem medo, viu? Ah, parte aí Já foi Matei, matei, matei também Matei, matei sua mãe, matei todo mundo, né? Matei, matei sua mãe, matei todo mundo, né? Matei, até que eu não matei aparecer com matei aqui Bola um suicídio ali, ó Ah, vou fora um suicídio ali ó Ah, olha um suicídio ali ó Olha ali A héhá Imano, a îlê Só tenho pessoa germ mang Uahiqu him É, details Mas será que foi a sensação de ser estupradês, hein? Iiy staple Ah cara Ai cara E se tiveram sorte, eu vi o Arrasar de Apathy aqui, olha, 0, 4, 1, Apathy aturando aqui. Eu tô parecendo um boneco de posto assim. Plantinha, hein? Oh yeah! Eu vou jogar de ervilha gelada. Nossa, a gente tá com muito menos. Cadê o o ovinho aqui, mano? Caraca! Oh, esse maluco trocou de time, velho! Que engenheiro imbecil, velho! Caraca! Ó o do meio aqui, caramba! To super cidinho, dá uma... ... maluco... Tô super cidinho, dá uma luta... Ou não velho! Forra ele não velho! Caraca! Esse cara tá morrendo à toa Não era você, era o outro que eu ia matar Aê Nossa, aê, tá calor, gente Ele tá meio frio Falou da pano Se o Doc... Se o Doc... Doc desmaiou Ó o feijão aí Caraca Ele tá tímido porque a parte tá nossa Esses caras são muito ruins, velho Só o primeiro anotou 5, o resto tá tudo zerado Fiquei atirando parado no cara, ele morreu Cura aí, velho, cura aí, me salva Aê, girassol Ah, tem medo de sair isso aqui Vem cá, não tem... Plantar um negócio aqui Negócio me show de bola aqui Ah, foi só eu falar aparecer Ah, ah, nossa, o cara veio pro time aqui Vai, vai, fica aí Vai, vai, fica aí Caramba Que loucura Opa, tem um cara aqui dentro Tinha Tinha Eita Sai daqui, ó Ó Ó Eu não quis roubar o seu Q-Doc Mas foi sem querer Ah, quase peguei esse cara aqui Nossa, a ervilha de gira tá boa, hein Eu não gosto de jogar com ela, mas tô matando monstros Eita Droga Ah, que não tenta assim, Pitch Tenta, engenheiro A rosinha de novo Como é que tá chato? Esse eletricista chato da porra Ah, aqui, ó Morreu Morreu Morri Vou mudar isso aqui, vou mudar Vou jogar de 6 tiros Valeu, garoto 6 tiros é um ervilha que eu não sei jogar Nossa, ela tava à toa, né Sem atualização nenhuma, ela tava ótima Era só 6 tiros mesmo Ah, 6 tiros eram bons É Mas acho que o mais foda deles, se você tem mira boa, é o agente ervilha, nossa O agente apelão É muito apelão Vou ver mais ninguém aqui Tem um cientista aqui, ó Tinha um cientista aqui Um engenheiro aqui agora Então eu pego o teleporte, ninguém me deu E de novo eu catei o pio do Doc Outra vez Ah, é Juro que não é de propósito Tô espintar Tá bom Tô espintando Tá bom Tô espintando Eita 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 Já era, hein? Ganhamos Ganhei de novo É, é muito bom. Nossa, eu não tô ganhando nada hoje Difícil ver o Joe não ganhar Tô tá no teleporte Ô Doc, morreu? Saiu Saiu, você pode dormir agora Acho que bugou o treco dele Bom galera, espero que vocês tenham curtido Essa zoeira aí Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like Seu favorito e a gente se vê no próximo vídeo Valeu galera Aquele abraço, valeu